Aqui é o Max, bom, eu tô gravando aqui o nosso amiguinho da TSW, tá? Então, coloquei num ponto escuro aqui pra vocês poderem ter uma ideia. Não reparem o barulho, porque eu tô na rua. Então, o modo fraco dele, o médio e o modo máximo, tá? E mais o modo strobo e o modo flash contínuo. Aqui no indicador, olha só, você tem o indicador aqui, ó, 100%, 50% e 25%, tá? Então, esse indicador aqui, ele vai fazer a indicação pra vocês. Então, ó, dá pra ficar bem iluminado aí, tá? Pra quem tá querendo investir. Então, ele vem com a base, eu peguei só a peça pra vocês poderem conhecer legal aqui, tá? Que é um produto que tá sob pedido à distribuidora. Max Vai QSP, a sua bike shop na internet.